Salve pessoal, belezinha? Bem-vindos na área, você está aqui no nosso Multiverso Games, no universo do Xbox E a gente vai jogar aqui a missão, vai jogar Disneyland Adventures Pra fazer a missão mensal do Microsoft Rewards Eu estou jogando pelo xCloud, então de repente você vai estar vendo aí algumas Quedas de resolução Eu vou colocar um espaço vazio É sempre bom a gente começar um novo jogo, nesses vídeos do Rewards Tem um joguinho ali, porque essa não é a primeira vez Que esse jogo está aqui no nosso programa de pontos Teve uma outra vez que a gente tinha que completar missões, né? Dessa vez não vai ser diferente Porque a gente tem que abraçar três personagens da Disney Então nós vamos ter que encontrá-los Pra encontrar esses personagens, você completa a missão que um personagem pediu Pra você fazer E ele vai mandar você Encontrar o próximo personagem Lembrando que... Lembrando que... Dá pra cortar isso? Não Lembrando que... Vamos começar Continuar... Escolhe seu cabelo Não... Pular Pronto Apertei o Y pra pular Já foi direto Beleza Vamos lá Eu tô pulando tudo Ele tá falando Eu já pulei, ó Por isso Eu apertei o botão Ele devia falar ainda Eu apertei pra ele parar de falar E aí ele... Continuou falando Tá ligado? Vamos lá Recebido Olha lá Certa A seta A setinha Do controle Tá? A setinha Pra esquerda Ele abraça o personagem Olha lá Obrigado por pegar Ele vai pegar um autógrafo Do Pato Donald Então vamos lá Ele já corre normalmente Andando, tá? Não tem um botão de correr A gente vai ter que encontrar O Prato Donald Ele vai indicar onde o Pato Donald está É só a gente seguir Ali o Pato Donald ali Vamos lá Ó, ele não abraça O personagem de cara Beleza? A gente vai ter que interagir Apertei aqui o X Tarefa completada Tarefa completada Deixa eu ver aqui Seta pra esquerda Abracei Show de bola Sair Vamos lá Corre meu filho Vamos lá Vamos lá Dava pra jogar isso aqui Com o Kinect Não sei como que funcionava Mas Interagir É para o Pateta Agora ele vai mandar a gente Até o Pateta Ah Vamos fazer um teste aqui Vamos ver Ah, já contou Então eu acho Que você não precisa nem ir no Pato Donald Você pode abraçar o Mickey três vezes Abraça o Mickey e sai Abraça o Mickey e sai Abraça o Mickey e sai Já deve contar Provavelmente vai contar Beleza? Então é isso aí Tranquilinho Essa missão aqui Não precisa Eu tenho quase certeza Que não precisava ir lá No Pato Donald Olha aí na descrição O canal de lives Está na descrição Eu estou gravando ao vivo Na Twitch O nome do canal atualmente Está Gamers em geral Mas ele vai se chamar Multiverso Games Ou Lives Ou Multiverso Games Ao vivo Vocês que vão escolher Pelo Twitter Tá bom? E a gente vai unificar Esses nomes aí O nome do canal Ia ser Gamers em geral É Mas Pensando bem aí A gente decidiu Por Multiverso Games E Já tinha mudado O nome da Twitch Então Daqui a 60 dias Ele vai se chamar Multiverso Games Aí Ou Lives Ou Ao Vivo E a galera do canal Que vai decidir Tamo junto O canal de lives Também está na descrição Ele não tem nome ainda Porque ele precisa De 30 dias Para a gente Conseguir colocar O link dele aí Mas clicando no link Delí Que está Encurtado Para não colocar Um link gigante Coloquei o nome Um link pequenininho Clica aí Se inscreve no canal de lives A gente vai estar fazendo lives No Youtube Também Hoje A live está sendo só na Twitch Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Abraço Fui